Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, eu sou João Pedro e hoje eu vou ensinar... Ensinar não, que eu já tô muito acostumada a fazer. Então, eu vou mostrar alguma coisa que eu conquistei. Sim, conquistei. Não, 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 não. Não vou falar nada. Vocês vão ver com seus próprios olhos. Ai, mãe, tio Al, o que é isso? O que você tá mostrando? É uma bolinha de papel? Não, não é uma bolinha de papel. É um lápis. Um lápis desse tamanho. Que ainda escreve. Sério, escreve. Escreve. Aí, é um lápis. Então, é um lápis. De zero, ó, zero, ponto, 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 zero, ponto, quatro, zero, ponto, quatro, centímetros. Vou pegar uma régua pra vocês verem. Vou pegar uma régua. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Então, eu já peguei a régua e vou fazer ela aparecer bem aqui. Pronto. Apareceu a régua. Do ano. Os centímetros. Zero, ponto, quatro. Vocês vão falar que é zero e meio. Mas não. Zero, ponto, quatro. Zero. Eu não sei medir essas coisas aí. Zero, ponto, quatro. É isso. Zero, ponto, quatro. Bati o recorde. Não, não bati, não. Não bati. O recorde verdadeiro é de zero, ponto, um. Zero, ponto, um, mano. Como é que eu vou chegar nisso? Esse é o máximo que dá. É o máximo que dá. Como é que eu vou chegar em zero, ponto, um. Como? Zero, ponto, um. É do zero. Zero, ponto, um. É do zero. Pra cá. É aqui, ó. Desse risco. Desse risco. Pra cá. Desse risco pra cá. Zero, ponto, um. É miudinho. Desse tamanho aqui. Desse tamanho. Zero, ponto, um não tem como. Se esse daqui já é pequeno. Se esse daqui já é pequeno. Imagina de zero, ponto... Meu Deus. Não falo nada. Não falo nada, mano. Não vou falar nada. Zero, ponto, um. Não tem como. Zero, ponto, um. Não tem como. Mano. Agora. Vocês vão ficar cegos. Ah, 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 ah. Isso parece rir, tá aqui, mas não é muito divertido. Zero, ponto, um. Bom. Ponto final. Eu agradeço. A todo mundo que viu esse vídeo. Agradeço. Porque zero, ponto, um, não vai dar pra chegar. Sério. Impossível. Esse lápis era mais ou menos desse tamanho, assim. Maior do que isso. Era mais um dedo assim, ó. Era assim, ó. Assim, desse jeito. Esse jeito aqui. Esse jeito aqui. De focinho. Perdi. 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 Perdi, mano. Perdi, mano. Perdi, mano. Perdi, mano. Não, pra você ver. Tem que ser um lápis pequenininho pra passar por esse buraco. Quase que o meu pás. Muito difícil. Ele é muito pequeno, mas gordinho. Muito pequeno, mas gordinho. Como será que isso vai ser no zero, ponto, um? Como, mano? Explique. Oi, diabo. Explique alguma coisa dessas. Acho que tá saindo a ponta. Não. Se eu conseguir tirar a ponta, eu despauso. Porque senão eu vou ficar igual louco por uma hora aqui. Só tentando tirar essa ponta aqui, ó. Ó. Isso daqui, ó. Essa ponta. Passar aqui e já volto. Gente. Eu não consegui tirar. Eu não consegui. Ficou aqui. Ainda. Travado. Tá no ar. Ô, meu. Por que que tudo cai aqui? O que que tudo cai aqui? Eu vou tentar tirar mesmo. Aê! Vou colocar de novo. Aê! Olha o que que eu ia fazer. Olha o que que eu ia fazer. Espetinho de lápis. Olha o que que eu ia fazer. Olha o que eu ia fazer. Então, é meio dojento, né? Lã! Esquece. Olha isso. Olha isso. Cabe dentro de uma tampa de caneta. Ó. 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 Ô, magá! Esse lápis é tão pequeno Vocês não imaginam Só os dignos Podem encostar nesse Seguinte lápis Você não é digna Você não é digna Nenhum desses dois é digno Oh, some daí Só eu que sou digno Só eu que sou digno Nessa coisa E eu Sou digno Eu consegui tirar a tampa Tampa? PONTA Isso aqui escrevia Escrevia Mas não escreve mais Parece mais Uma hora Espere O segredo é paciência Se liga Tirei Vou tirar Vou tirar Eu vou tirar Finge que eu nunca tirei 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 Isso daqui Isso daqui Isso daqui não vale nada Isso daqui Se eu vou ler o livro Isso daqui Se eu vou girar Isso daqui Se eu vou dar um tapa no meu peito Isso daqui Se eu vou crescer Isso daqui Se eu vou crescer Bora girar Bora girar Nada 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 Vou até crescer Eu não vou crescer Desse jeito Ficar com Um centímetro É na cara Aqui Do queixo A cabeça Tem quanto Tem quanto aqui Consegue ver Consegue ver não Puts Mano Quebrei A régua Mas dá pra medir Isso daqui Não muda nada Continua sendo 0.4 Não dá nada Vou pegar uma fita Pegar uma fita Aqui ó Vamos consertar Primeiro Você vai pegar A fita Depois Fazer os outros Trecos Eu não sei não Depois Só dá a volta E depois cortar Com uma tesoura Cortar com o dente Mas no meu caso Tem que ser tesoura Já volta Até nunca Nunca Parece que já cortou Ó Minha porta Tá aberta Não sei se vocês Conseguem ver Não A porta do meu quarto Tá aberta Ó Olha no reflexo Olha no reflexo Bora Fecha Fecha aí Tô ficando um pouquinho Mais escuro Aqui né Esse é o meu habitat E o habitat Do meu irmão Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu consertei minha régua Então espero que vocês tenham gostado Que eu consertei minha régua Espero que vocês tenham gostado Do vídeo também E Desse lápis estranho Deixa o like Se inscreve aqui no canal Aqui embaixo É de graça Ativa o sininho Para vocês verem Todas as notificações Não me julguem Por essa vez Que eu gosto de fazer Pra Ser mais Infantil Assim Essas coisas Igual o Lucas Neto De atleta Não Eu não assisto eles Não 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 assisto Aí Mas vocês viram O vídeo novo Do No caso Neto Bora Gantar Então espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Aqui É Embaixo É de graça No botão vermelho Essa cor aqui Se for Da autônia Da autônia Aí essa cor aqui Essa seguinte cor Essa cor Se gostou Deixa eu dar na minha Então ativa o sininho Das notificações E Tchau Ai eu voltei aqui Pra Lugar um negócio Monster É muito bom Isso aqui não recomendo Para menores de idade Sei lá Quantos anos pode tomar Mas eu tomo É muito bom Recomendo Mas não pra menores de idade Que eu tenho nove E eu posso tomar Nove pra baixo Ou oito pra baixo Não pode Acho que nove pra baixo Não pode Nove pra baixo Não pode Nove pra baixo Não pode Ah não tem só esse daqui Tem também Mais esse Também são muito bons Não meu louco Quatro E Pacific Punch Todos esses estão Em que eu fui Big Mart Daqui de São Paulo Big Mart São Paulo não Do estado São Paulo Big Mart São Cristóvão Esses são os únicos Que eu tenho Que eu ouvi Isso daqui Big Mart Big Mart São Cristóvão São Cristóvão Big Mart Big Mart Primeiro Aqui Segundo Aqui Terceiro Aqui Não tem moedas Não tem moedas Naquele de coete Tanto Espero que vocês tenham gostado E tia Tchau 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 Tchau